Contra a SGI que a gente ganhou, tá ligado? Eles meteram 13x4 na SGI que a gente ganhou. Eu senti que a Ascent tava todo mundo no conforto, tá ligado? Menos do Duny. A perfeitinha do Duny, Varanda, não tá 100%. Foco total agora, tá? A gente tava de muita brincadeirinha na última. Essa daqui é a nossa última final. O time dos caras é bom. Mano, tá muito amigo, velho. Vai tomar todo mundo! Domina a garagem, quebra a torreta dele no contato. Eu vou smocar meio. A gente domina meio, tira info dos caras. E depois a gente pega info e... A domina é de segundo tempo, espera o choque, espera o choque. Boa, podemos acelerar. Só tem mais um, é aqui o Jai. Cuidado pra não tomar o setup deles. Base 1, 2, 2, 2, 2, 2. Não acertei nada. Boa, sheriff base. Coloca a torreta avançada aqui pra não tomar o cara encurtado de sherry. E cuidado com ele passando, mesmo depois de você colocar a torreta. Alguém ajuda ele lá pra fazer isso. Help. Boa? Fecha a porta. Eles podem somar Cell com o Pop, cuidado. Na hora que ele for quebrar, eu vou smocar, tá suave? Sai long todo mundo. Vamos estourar? Cola ele na boca? Faz a faca? Moquei. Tenta matar o cara do Bomb. Banguei a escada. Vem pro Bomb, vem pro Bomb. Plata, plata. Vamos fazer esse Apple, guys. É save deles, é save. Sai corredor todo mundo. Vamos fazer um Fake agora? Fake é Zack B e vai pra A. Eu acho que vai vender bem. Eu acho que vende eu, o iniciador e o duelista. E aí eu pego o Orb e vou pra A depois. Deixa o Spike aqui, deixa o Spike aqui. Que eu vou jogar ela no chão, eles vão cair no base e depois eu ultro. Ah, eu posso entrar a Bomb? Não. É, vai ser só a fake na entrada ali. Eu vou smocar um no meio do Bomb. Pode deixar dentro dela se você quiser. Eu vou dropar o Spike, espera. Pode entrar, guys. Pode entrar. Vou voltar. Eu acho que não vai ter ninguém. Eles tem o T-Retake da Killjoy, galera. Eu acho que vocês abrem essa porta e dominam ali. Vou bangar Cell. Tá cego, tá cego. Cego, Cell. Cego, Cell. Cego, Cego, Cego. Cego, Cego. Cego, Cego. Cego, Cego. Cego, Cego, Cego. Eu ganho. Rasguei ele. Boa. Ah, vamos fazer a mesma, tá? A gente vai no contato e tal, chega na boca. Só que eu acho que antes do Nudo achar, a gente vai com o Drone. Pra gente não tomar stack. Se a gente demorar demais, corre os deles fecharem a ala. Aí fica sacado. Relaxou, relaxou. Só espera o spot. Bater no meio. Vamos acelerar as guias. Acelera aqui. Não ia ser a tua, esses mocos quadrados. Mercado, Mercado 1. Entra pro Bomb. Acho. Vou desmocar a base. Base. Boa. Eu acho que os caras não tem muita essa coordenação, não. Ele deve picar mais solo mesmo, cuidado. Bora. Eu acho que a gente se quebra e volta splitando A. Eu vou lá pro long, Dani. Fica com o spike aqui. Trabalha meio com os caras aí. Você vai ter que passar baramba. Vou bangar um botão pra vocês e uma gerador. Ele pode estar long aqui. Botão. Botão. Valeu, 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 valeu. Mano, eu acho que a gente não trabalha devagar. Os dois launters que a gente tentou trabalhar devagar, a gente jogou muito mal. Tá safe. Eu vou fazer uma mole na escada desse round. Juro se a Jéss tá de alp? Não. Tá, tá, tá. Acelera, acelera. Bunguei ele. Ele tá corredor, eu acho. Eu vou desmocar a base. Desmocar a base. Tem bem o Bomb. Tem um Bomb, tem um Bomb. Tem um Bomb, calma. Boa, era esse. Calma, calma, eu peguei o cara do mercado. Tô voltando. Tá, o mercado. Joga junto, joga junto. Ele tem que tomar a vez. Eu acho que tem vinho, tá? Eu acho que não. Smoke dash é pro Bomb? Eu vou contigo. Smoke dash eu vou contigo. Eu vou contigo. Botão, guys. Abri pro esquerdo. Tomei spot. Seu, 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 vai sumar. Tá bom, vai abrir. Eu também, sai. Vou ficar anti-banho, parece. Tem problema aqui. Saiu. Barão e faranda. Fica separado. Fica separado. Treveu não do área. Fechou o HS. Vai ter um jogador vivo. Ele vai ter mais. Espera aí, velho. Eu acho que é um inimigo. Ó, guys. O pistol é bem simples. Vocês dois vão jogar dessa região aqui, ó. Da árvore e jardim, tá ligado? Se for A, tipo assim, depois que os caras mocaram aqui, vocês bungam e somam. E aí a gente causa distração. Vocês somam daí e eu fico daqui do bung. Chega a varanda, gente. Morrendo é de boca e menos 52 do homem. Restam 10 segundos. Restam 1. Eles não plantaram. Difícil for se baia, galera. Só cuidado com porrada ou scout aí na boca. Garagem 1. Vi mais ninguém, tá? Vem, frio. 7,5. Mercado 1. Desmoquei garagem. Fundo, fundo. 7,5. Eu vou pegar o dedo. Retrologue. Ai, calmei. Se eu pôr na cara, vai da direita. Dá, né? Passou bomb, plantando. Menos 90. Não pegou me xingue. Pode ter comida, tá? Menos 90. Eu acho que ele tá sem colete. É um tiro. Boa. Mano, vamos fazer aquela batida de tijolo. Você sabe o pixel, Dani? Vem cá, eu pingo pra você. Valeu, valeu. Por que o TCK não tá? Porque ele não quis, mano. A gente convidou todo lá no grupo. Aí ele falou que não ia. O Fosso falou que não ia. E a gente pegou os 5 que sobrou. Ok. Long 1. Long 1. Varei na minha, varei na minha. Ele deve ter tautado o B. Eu tô no meio do bomb. Meu Deus, 120. Não tá, não tá, não tá, não tá. Vem torrento. Valeu, valeu. My bad. My bad, Hound. Ele tem ult da Killji ainda, tá? Ult do homem também. Do... Do Keio. Perdão. Vou começar nesse long aí, tá, Coreia? Tá bom. Mas tem muita coisa pra te tirar, viu? Por B, segura o spot pra mim ali na entrada. Pode pegar o lugar da base. Tá. Trando no varanda. Não tem. Trando no varanda. Tá suave. Eu acho que não vai ser pra cá. Foi só pra empurrar. Varanda, Sova só. Só o Sova fazendo barulho. Vai ser pra lá. É B. Mano, vai. Caiu água. Os dois bombas. Os dois dentro do bomba. E aí, vamos lá. Eu acho que o Brock tem. O que foi? Vou pegar você. Eles não tem tempo. Eles não tem tempo. Smoke, 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 smoke. Meu Deus. Meu Deus. Que round feio, véi. Que round feio, round bonito. Que round feio, véi. O spike é dele? Eu vou bangar, banguei. We are the champions. Campeões. Cornos. Vai ter skin com o meu nome, véi. Campeões, cornos. É só isso? Só isso, p***. Campeões, cornos. Hashtag cornos. Olha lá, a gente não caiu pra chave consolação, mano. E agora a gente ganha esse card e um título de campeão do Premiere Beta. Hot and hot. You are the champion of France.